A falta de exercícios físicos e a má alimentação tem levado cada vez mais a um aumento nos casos de colesterol em crianças. Os riscos de altas taxas de gordura no sangue na infância são os mesmos na idade adulta. Sem tratamento, podem ocorrer gordura no fígado, infarto e até acidente vascular cerebral. Mesmo trabalhando fora de casa, a Cíntia tenta ao máximo controlar a alimentação dos filhos. Ela tem a Sofie, de 8, e o Filipe, de 1 ano e 2 meses. Bastante frutas, isso é uma das coisas que eu mais priorizo. Os legumes também, verduras. E a mãe está certa de se preocupar desde cedo. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que o índice de colesterol alto entre crianças e adolescentes aumentou nos últimos 20 anos. Foram avaliados 62.530 voluntários entre 2 e 19 anos. O resultado é reflexo do estilo de vida mais sedentário e da má alimentação. São altos índices de alimentos ultra-processados, carboidratos, gorduras saturadas. E também inatividade física ou obesidade. Essa nutricionista explica que o colesterol é imprescindível para o bom funcionamento do organismo. O problema é quando as frações dele estão inadequadas. Estamos falando do LDL, conhecido como colesterol ruim, e o HDL, que é o bom. Quando estão muito alterados, podem causar nos pequenos gordura no fígado e a longo prazo até infarto. É muito difícil a criança apresentar sinais ou sintomas quando o colesterol está elevado. Por isso que é muito importante passar com pediatra, com nutricionista, para realmente fazer um check-up, um check-up anual. Quem tem criança em casa sabe como é um desafio preparar a lancheira da escola, né? Todo dia pensar em algo diferente e saudável ao mesmo tempo é difícil. Mas os nutricionistas são enfáticos. Tente, pelo menos. Substitua os alimentos super-industrializados, processados, como bolos, bolachas recheadas, por algo mais saudável e natural, como frutas, que são muito importantes, e pães e bolachas feitas em casa. E também sucos caseiros da própria fruta. Outra coisa fundamental para controlar o colesterol é o exercício físico. É importante estimular as crianças a se movimentarem. Hoje em dia, nós estamos tentando acordar um pouquinho mais cedo e ir no parque. A gente vai até de bicicleta e tem toda essa rotina. Tá vendo, gente? Tá vendo só?